Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Tá tudo ótimo? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Boa semana pra vocês! Boa semana para todos nós! Vamos preencher o nosso calendário nessa segunda-feira? Vamos lá? Então, hoje é dia 12 de abril. Vamos colocar aqui, eu já mostro pra vocês, tá bom? Então, hoje, dia 12 de abril. Deixa eu pegar outra canetinha, que essa minha aqui já acabou. 12 de abril de que ano? De 2021. Segunda-feira, mais uma semana maravilhosa que se inicia, com todos nós aqui juntos novamente, né? Pelo canal da Escola Fênix, com todas as aulas, com todos os professores juntinhos aqui, tá? Para matar as saudades. Então, aqui, 12 de abril de 2021, segunda-feira. E vamos dar continuidade aos assuntos que nós estávamos falando na semana passada, né? Nós estávamos falando sobre texturas de tinta, não é mesmo? Nós fizemos tantos trabalhos bonitos e hoje nós vamos fazer mais um, tá bom? Hoje nós vamos fazer um trabalho bem diferente, bem legal, utilizando coisas de cozinha. Olha só! Olha, pai, mãe, tio, tia aí, não briguem com os nossos estudantes, que nós vamos utilizar coisas da cozinha de vocês, tá bom? Vamos precisar do apoio de vocês aí, tá bom? Hoje nós vamos precisar de uma peneira, uma peneira pequenininha, tá bom? Não precisa ser grande, ela tem que caber aí na folha de sulfite de vocês. E nós vamos precisar de tinta guache, porque todos esses trabalhos de texturas nós vamos precisar de tinta, tá bom? Pode ser? Tranquilo? Então, tá bom. Então, qual que é o material? A folha sulfite, a peneira, a tinta e uma fita adesiva, tá? Pode ser uma fita crepe, assim mesmo, tá? Então, e um lápis, só isso que a gente vai precisar. Então, bora lá pra atividade, que eu vou explicar bem certinho como que vai ser feito, vai ser bem simples e vai ficar bem bonito, tá bom? Então, pra nossa atividade, a gente vai precisar de uma peneira, como eu falei pra vocês, né? Uma peneira comum. Um pratinho pra gente colocar a tinta, vamos colocar já. Vou colocar vermelha, eu gosto muito de vermelho, né? Como vocês já observaram. E eu vou utilizar aqui pra essa textura, um molde de uma folha, né? Em homenagem ao nosso estação do outono, que eu tenho esses moldes aqui que a gente fez juntos, né? Então, eu vou utilizar esse molde, vou colocar na minha folha de sulfite aqui, vou colar, vou colar bem suave, tá? Com uma fita crepe. Aqui. Quem não tem o molde, faz bem rapidinho numa folha sulfite. E põe aqui, tá? É bem fácil de fazer, é só desenhar a mão livre ali, uma folhinha, ou melhor ainda, pega uma folha do quintal e usa uma folha normal de árvore seca lá, ou verde vai ser melhor. Uma árvore, arranca da árvore uma folha verde, vai ser melhor ainda, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a peneira, vamos molhar na tinta, tá? Só que como vocês puderam ver, ficou bastante tinta na peneira. O que que a gente vai fazer? Nós vamos tirar o excesso da borda do prato, e o restante do excesso que ficou, a gente vai tirar numa folha que tá aqui do lado, tá? E aqui, a gente vai carimbando na nossa folha. Pra fazer a textura, tá bom? Não tem problema a gente carimbar em cima do nosso molde, tá? Porque é pra isso que ele serve. Pra fazer a textura. Vai molhando. Eu não tô molhando aqui nessa folha, porque ficou bastante tinta, tá? Mas aí, qualquer coisa, eu uso a tinta que está no prato. Vamos fazendo aqui a textura. Importante a gente fazer essa textura por toda a folha, tá? Pra ficar bem marcada a nossa folha do outono aqui. Como nós estamos trabalhando texturas com tinta guache, então, a gente tá usando hoje a peneira, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Pronto. Ficou a textura aqui. Agora a gente vai... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu só limpar minha mesa aqui, senão eu vou acabar passando aonde não devo, né? Pronto. O ideal é esperar secar, né? Mas como nós estamos fazendo juntos o trabalho, então a professora vai fazer aqui com ele molhadinho mesmo, tá? Então agora a gente vai retirar esse molde aqui, tá bom? Vamos retirar com cuidado, porque ele tá colado com a pita crepe. Pra gente não rasgar ali. E ficou o sombreamento da folha. Viram só? Então esse é o trabalho. E olha, ficou bem certinho as marcas da peneira ali com a tinta. Gostaram da textura? É uma textura diferente. E peneira é uma coisa que todo mundo tem em casa. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham feito também. Agora deixa secar. Aí se vocês quiserem, vocês podem tirar foto, tá bom? Pra me mostrar quando vocês tiverem oportunidade. Tá? Um beijo pra professora Emanuele.